Porta-voz Equipa Centro Integrado Gestão Crise Dr. Sérgio Lobo Hatouliahirakne e a Centro Convenções Dili, sexta semana. Sérgio Lobo Hateten, Timorão, não é confirmado Covid-19. Agora dá um alohelo tratamento e a fato em isolamento Veracruz, no Nietama, Rússia Fronteira e a Semana Coto. Número de casos há em mudança, comparado com o Sr. C. Número de casos há em mudança, 50 testes há em mudança, agora ainda mais o resultado, o caso negativo 48. Agora é o caso do FUNIDA, o caso do FUNIDA, o caso do FUNIDA, os pasajeros do FUNIDA na fronteira, está matando quase uma semana, foi em Loura Rua, o próximo, foi em MEAR, e o RICALAM, o teste, o teste positivo, agora não é isolamento. E ainda não há informação para o colega. Enquanto o Conaba Cidadão Estrangeiro, o Nibú, o positivo Covid-19, Sérgio Lobo explica, Cidadão é agora em condição de a Conano Haruka Fila ou Nava Uma, mas bem a fato de não ter quarentena durante o Lourão Sanulure Sinhar. É uma hora em tempo de quarentena, não há tempo de quarentena, não há sintomas que há quase uma semana, mas bem, não há quarentena, mas o teste segundo, o teste, o resultado será que há. O teste segundo, o teste, o teste, o teste, o teste é o mais de RICALAM. RICALAM, o FAMILIA, o teste negativo, o nível de baú, o teste regha no CDC, e com a investigators quieten, o teste everlasting. o teste, o teste, o teste, o teste, o teste. Se você tem a pessoa responsável, pode conferir com a pessoa polícia a segurança que a ataca permanece. Jênia Fernandes, Batli Sarmento, GMN